Música Oferecimento, panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. A noite na rua Frei Manuel, no bairro do Jatobá, fica assim, totalmente às escuras. O único poste nesse trecho da rua não funciona há cerca de três meses. Os moradores enviaram fotos e imagens para a nossa redação. Bem, já fazem três meses que está faltando a iluminação pública aqui. Já pedi várias vezes e nada. No final da rua aqui é um lixão e esgoto. A rua não é calçada, porque quando chove aqui a lama é grande e no tempo da seca é a poeira. Faz três meses já, a gente já foi assaltado já aqui por conta dessa escuridão. A gente paga taxa de iluminação pública para quê? Para ficar assim? E o poste é esse aqui, ó. Aqui, ó. Como vocês viram o relato da moradora aqui da rua Frei Manuel, eu estou mostrando para vocês aqui o poste aqui, por falta de iluminação pública. Hoje pela manhã, após a denúncia, fomos até o local e além do poste, que não oferece iluminação nenhuma, outro problema por lá. Lixo. Na esquina, entulhos e muitas sacolas acumuladas. Esse é o retrato de Patos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. E aí E aí Vamos lá.